Presidente do Náutico quebra o silêncio e fala sobre todos os assuntos polêmicos que a torcida está exigindo respostas. Vice do Náutico pode estar entregando carta de renúncia e aumentar a crise interna no Timbu. Romário demitiu o treinador. América de Natal contratou o centroavante. Santos, com o futebol mequetrefe, acabou de empatar. E o esporte foi campeão. Vinge Maria do Céu. Senta, pega a pipoca que eu volto já. Alô meus amigos do Brasil. Meu muito boa noite, boa tarde e bom dia. Chegamos com mais um conteúdo aqui no canal WA Repórter 100. Ainda nesse período junino. Muita pamonha. Eu não aguento mais. Eu confesso a vocês que se eu comer mais uma canjica, eu baixo o hospital. Calma. Tudo devagar, tudo devagar. Aqui é um canal que fala do futebol de Pernambuco, do Nordeste e do Brasil. Também temos todos os dias vídeo. Saiu até um gol agora na gravação. Quem foi meu amigo? Ponto e Preta 2x0. É rapaz. É a Série B que está em andamento. A atualização completa dos jogos e da classificação você verá no próximo vídeo. Olha, aqui tem vídeo todo dia com muita informação e opinião sem ficar em cima do muro. Percussão grande do nosso último vídeo. Mas eu sou muito verdadeiro, viu gente? Não tem essa de mimimi, nem me-me-me-me. A gente tem que falar a verdade dentro de umas críticas contra o profissional. Não o pessoal, é o profissional. Então, se contratamos jogadores fracos, se ninguém fala, eu falo, minha gente. Nossa imprensa está muda em fazer uma crítica contundente a jogador. Não tem isso comigo não, meu velho. Não tem isso comigo não. Mas olha só. Eu estava aqui mexendo e esse é o terceiro vídeo do dia, né? E eu estava aqui, rapaz, olhando. Rapaz, Romário demitiu. Ele é o presidente do clube e joga no clube, né? E aí, olha o que aconteceu na tela. O América Futebol Clube comunica que o treinador Marcos Alexandre não seguirá à frente da equipe para o restante da temporada. O América agradece ao profissional e deseja sucesso. Não ganhou, Romário pega o beco. Pega o beco. E aí, eu achei outra notícia do América, só aqui de Natal. Olha aí na tela. Apresentados os atacantes Ricardo Bueno e Luíde foram oficialmente apresentados na tarde dessa terça-feira no auditório de imprensa da Arena das Dunas. Ricardo já assinou o contrato, está participando dos treinamentos e aguarda regularização no BID da CBF. Esse Bueno eu nunca gostei. Para mim é um jogador mais ou menos, mais ou menos. E o esporte campeão, minha gente, de base. Olha aí na tela. Os leões da base venceram a equipe do América do México pelo placar de 2 a 0 e conquistaram o título da MADCUP sub-19 de 24. Os gols foram marcados por Jefinho e Enzo Wagner, portanto esporte campeão de um torneio internacional, rapaz. Eita, danou-se tudo. Olha só. Pivete valoriza a competitividade do Náutico e avalia empate contra a Aparecidense. Abre aspas. Vai fazer diferença para nossos objetivos. Fecha aspas. Será que vai mesmo? Eita. Na tela. Com um desfalque e um retorno, o esporte voltará a ter mudanças na zaga contra o Botafogo de Ribeirão Preto fora de casa. O detalhe é o seguinte. Chico foi expulso. Castan volta. O Thierry, o homem de vidro, continua no departamento médico. Esporte não contratou zagueiro. Eu só estou querendo saber se você, Mariano Sosso, vai escalar o Alisson Cassiano de novo. Bota baraca, baraca da base aí, nação, maçom, bota quem for. Mas eu quero ver só o que é que Sosso vai fazer com esse zagueiro ridículo que o esporte está aí usando, não sei pra quê. Aliás, aliás, vocês lembram da frase que eu sempre digo aqui, que eu ouvi do Geninho? Não deixe jogador ruim no elenco, porque um dia você vai precisar, um dia você vai motivá-lo pra entrar, porque só tem ele. E sabe o que acontece? Ele vai fazer a mesma raiva de sempre. Meu amigo Danilo Mendes de Caruaru me mandou um print hoje, que, Geninho, que coincidência, né? Quando assumiu Vitória da Bahia, tempos atrás, dispensou Alisson Cassiano. Que coincidência, né? Chamar a vinhetinha pra você deixar o like, pra você se inscrever no canal, pra você apertar o sininho e receber as notificações dos nossos conteúdos. Aqui na tela tem um QR Code, que é a possibilidade de você ajudar o canal, ajudar o repórter, incentivar o nosso trabalho. É um Pix. Qualquer valor será muito bem-vindo. Ah, eu não sei mexer no QR Code? Tá aqui na tela o endereço do Pix. W-E-L Araújo, arroba, hotmail.com Que fica aqui, gente, fixado em todos os nossos vídeos, na descrição, pra você ficar bem à vontade e colaborar. Mas você sabe que quem ajuda, eu coloco o nome na tela. Então, a repercussão do nosso vídeo foi grande. Chegaram aqui quatro Pix. Eu vou registrar um agora e os outros três no próximo vídeo da atualização da Madruga com os jogos da Série B. Tá combinado? Então deixa eu agradecer aqui. Pintou o Super Pix, minha gente. Super Pix. Muito obrigado. Super Pix do Fidelis F. Amorim. Fidelis F. Amorim nos fez aqui uma ajuda Super Pix. Então, muito obrigado, Fidelis. Muito obrigado por incentivar o nosso trabalho. Muito obrigado de todo o coração. Bom, o presidente do Náutico, Bruno Becker, quebrou o silêncio hoje no Fórum Esportivo da Rádio Jornal. Em entrevista ao meu amigo João Vítor Amorim e também estava presente Antônio Gabriel, Becker falou sobre assuntos polêmicos. Inclusive revelou que marcou uma reunião para esta quarta-feira com a sua vice-presidente para saber se ela vai mesmo renunciar ao cargo. Será? Bom, bora assistir. Não vou nem citar o salário aqui do profissional, porque isso aí cada um tem um salário que acha que merece e o que o clube também acha. Mas o investimento alto num diretor técnico, numa Série C, você não acha que é algo que poderia não existir para o momento que o Náutico está vivendo? Não seria melhor investir esse valor em uma peça que pudesse mudar o elenco, em uma situação que pudesse realmente modificar a situação em que o Náutico está? João, essa resposta não é uma resposta simples e direta. Então, é aquela história. O que é caro e o que é barato depende do resultado que se consegue, depende da entrega que é feita. O fato de se contratar um profissional para uma determinada área não necessariamente significa que vai deixar de contratar para outra área. Não é uma equação direta. Se fosse assim, por exemplo, o fato de eu contratar um repórter aqui para a Rádio Jornal significaria que eu deixaria de contratar um outro profissional. Não, isso está dentro do que foi traçado no início do ano. Então, assim, não é uma resposta direta. Ah, porque tem um, não tem atleta. Porque tem atleta, eu não posso contratar outro. A gente tem que fechar essa equação. Agora, independentemente disso, tudo é sempre avaliado. O Betão foi uma indicação sua? O Betão foi... Eu participei da construção da chegada do Betão, das entrevistas com o Betão. Eu conversei com o Marcelo Paz. O Betão estava no Fortaleza, eu conversei com o Marcelo Paz longamente, peguei referência. Então, participei disso aí também. O presente, ainda sobre o departamento. Essas mudanças que aconteceram desde o começo do ano, você acha que de alguma maneira tem interferido nesse resultado de campo? E quando eu digo mudanças, não só no organograma do futebol, mas também as trocas de treinadores, chegadas de jogadores? Antônio, sempre interfere. E a gente, quando faz uma mudança, a gente acredita que vai interferir positivamente. Porque se a gente tivesse uma convicção de que iria interferir negativamente, a gente não mudaria. Então, a mudança é sempre com o objetivo de melhorar. Agora, essas mudanças foram feitas com critério, com convicção, com diálogo interno. De modo que todas essas mudanças e o departamento que se tem hoje temem a confiança. Temem a confiança. Seja Betão, seja Tiago Dias, seja Eduardo Granja, seja Rodolfo, seja Leo Franco. Temem a confiança. Mas, repito, as mudanças ocorrem visando melhorar uma situação. E assim a gente fez e continuava fazendo se for necessário. Bruno, até para não ficar muito cansativo, o mesmo tema toda hora, mas ainda tem uma pergunta sobre o departamento. Que é a chegada do Granja. O porquê, a necessidade de mais um estatutário, qual o porquê dessa decisão? Tendo em vista que já tem o Betão, já tem o Leo, já tem o Tiago, já tem o Rodolfo. A função do estatutário, João, e eu disse isso na entrevista coletiva de apresentação do Bruno Pivete. Não, do Bruno Pivete. Que eu disse, ó, às vezes se discute muito a figura do remunerado e do estatutário como se eles não pudessem coexistir. A questão não é ser remunerado ou não. A questão é, tem o norte da gestão, entende qual é a filosofia daquela gestão, se entende, tem papel para o remunerado e para o estatutário. O estatutário, ele é a alma do clube. O estatutário, ele tem um papel importantíssimo de diálogo, inclusive, da parte de gestão, de gestão do departamento de futebol, a não da parte técnica, mas como um torcedor do clube, como um sócio do clube, como um conselheiro do clube. Ele faz esse elo com o conselho, é um exemplo, tá? Não estou dizendo que Granja e Tiago só fazem isso, mas isso é uma atribuição que é muito mais ligada ao estatutário do que ao remunerado. O remunerado é uma questão, se eu posso dizer assim, muito mais técnica. Mas o estatutário, ele tem um papel importante. A gente trouxe Granja porque se sentiu a necessidade de colocar mais um estatutário, até por questão de sobrecarga, não é fácil ser diretor de futebol do clube. Então, Granja vem para somar isso aí com a expertise dele. Algum deles tem um peso maior? Porque eu digo o seguinte, você citou alguns exemplos aí de São Paulo, de esporte, e em todos os clubes tem alguém que define, né? Tem muitas pessoas no departamento, mas alguém tem que definir. Essa pessoa que define é você como presidente do clube ou tem alguém abaixo de você ali que não é um vice de futebol, mas quem define? Betão, Léo Franco, Tiago? A definição e a decisão é do presidente, baseado naquelas informações que são trazidas. Certo? Então, tem reuniões que eu participo, natural. Eventualmente, numa reunião de algum tema que eu não possa participar, a diretoria de futebol, o Granja e o Tiago, traz para a presidência... Mas me permita questionar, Bruno. Claro, mas se tem um profissional remunerado que está qualificado para estar ali, não seria mais lógico ele definir? Se ele estudou para definir essas coisas? Por exemplo, tem o Betão e tem o Léo. Por que eles não definem? E define o presidente que não é o executivo. Na parte técnica, veja, o presidente tem que definir no final, porque é o gestor. Então, a parte técnica de contratação, o remunerado tem um peso. O não remunerado tem um outro peso, por exemplo, na questão orçamentária. Questão orçamentária, a discussão vem para os olhos do presidente, o não remunerado. Então, cada um tem sua importância e tem seu peso. A gente é acostumado a ter aquela hierarquia do vice-presidente de futebol, e aí passa a impressão que o vice-presidente de futebol é quem decide tudo. A proposta da nossa gestão é fazer algo, uma decisão coletiva, cada um colocando à mesa aquela sua expertise, que tem aquele peso. E no final, se toma a decisão coletiva, e vai para o presidente avalizar ou não aquilo ali. Pode chegar para mim aquela decisão e eu dizer, ó, eu não estou aqui convencido. Eu quero escutar mais vocês e eu começo a indagar. Por que aquilo? Até que, no final, o presidente toma a decisão. Por isso que eu repito, a responsabilidade ao final de tudo é do presidente. Pronto, minha gente. Aí o Bruno Becker em entrevista no Fórum Esportivo da Rádio Jornal, para vocês terem uma ideia que o clima não está nada bom nos bastidores políticos do Clube Náutico Capo Baribe. Olha, a última de hoje na tela. O esporte negocia a contratação de Sissinho junto ao Bahia. O lateral direito tem contrato com o Tricolor até dezembro desse ano, e o Leão tenta a liberação do jogador de 35 anos. Sem compensação financeira, conversas em andamento. Eita, o Vene Casagrande publicou essa informação aí. É brincadeira, né, gente? Eu toco a bola para você, você devolve a bola para mim, deixando o seu comentário aqui no... Ah, antes de encerrar aqui, calma, 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 calma. Dois jogos já aconteceram pela Série B, só para você ficar informado aí. Olha aí na tela. O Mirassol empatou com o Santos em 0x0, e o América Mineiro empatou com o Havaí em 1x1. Neste momento da gravação desse vídeo, o esporte é o quinto, mas pode perder... É o sexto, mas pode perder posição. Então, o futebol que o Santos está jogando, minha gente. Um investimento nota 10 e um futebol nota 2. O popular futebol mequetrefe. Saúde acima de tudo!